galera beleza bom vacilo que eu cometi aqui estava montando o equipamento aqui o compressor para gente poder fazer aplicação do prime aí agora que eu vim prestar atenção que essa mangueira que é de 1,5 e a mangueira de compressor tem que ser de 1 quarto a mangueira veio errado e aí claro os conectores não servem compressor a gente já testou né Bruno só o ouro está segurando as 30 libras certinho aqui enchendo reservatório quando desce ele enche automaticamente né a pistola tudo certo o que falta agora é trocar essa mangueira então vamos tentar trocar essa mangueira agora seguindo trocar que a mangueira é uma mangueira de 1 por 4 né e tinha uma mangueira de 1,5 ou seja mangueira muito grossa então os conectores aqui agora estão certinho certo colocamos aqui na pistola o soquete de engate rápido certo pistola está calibrado aqui ó a gente fecha toda né a regulagem da pistola como é que vamos fazer a gente fecha toda a vazão do produto aqui e abre três voltas beleza leque 100% aberto né a gente vai fechar e abrir esse leque de acordo com a possibilidade né por exemplo ali na na parte ali do da canaleta ali da do teto né onde a gente aplicou o KPO eu vou fechar um pouquinho o leque e vou deixar carregando um pouco mais o produto ali para poder ficar ali protegendo aquele KPO né KPO seria com chuva e sol se a camada for muito fina de prime de tinta e verniz ele vai estragar vai ressecar e vai trincar né então a gente vai fazer um dar um boi um pouco maior né aqui colocamos engate rápido aqui aqui a questão da regular de pressão de ar né o compressor ele já vem com a regulagem de pressão tá pessoal então aqui ó aqui ó aqui a quantidade de ar no reservatório certo e aqui a pressão então a pessoa que tá regulada para 35 libras entre 35 libras né ou seja mais ou menos 2 bar aonde a gente vai acionar a pistola ele vai dar uma decaída bem de leve então a gente vai manter aí né nessa pressão né então aqui a gente já deixou regulada então a gente não vai precisar de um manômetro de pressão na pistola que já tem um manômetro aqui tá pessoal então tem um engate rápido aqui tiver engaixar a mangueira aqui e a mangueira na pistola beleza e aí a gente vai já fazer aplicação do prime daqui a pouquinho bom hoje a gente vai dar o banho de prime vamos começar por esse para-choque beleza depois nós vamos para o carro já tá preparado ali na garagem mas antes disso a gente vai fazer a catálise do prime beleza esse prime é um ele é um prime é cinco por um certo e aqui a gente tem um dosador aqui né nesse copo de catálise aqui eu já apresentei para vocês no vídeo anterior então a gente tem aqui o prime e a gente vai catalisar qualquer ideia né cada medida desse aqui do prime a gente completa né a primeira medida é o prime a segunda medida é o é o catalisador certo e a próxima medida é a gente vai usar o diluente que é o que é o chinê né e o que acontece qualquer ideia é quanto menos time tiver mais grosso prime fica quanto mais que ele tiver mais fino para ele fica tá não para mpu certo a gente vai fazer essa essa diluição aqui certo e vamos primeiro obedecer a medida do copo a medida que a gente for ver que o prime fica no grosso fino a gente vai aplicar de acordo com a necessidade esse para-choque aqui vai precisar de um prime um pouquinho mais grosso principalmente nessas irregularidades aqui que a gente tentou corrigir o máximo com a massa aqui com o lixamento certo o lixamento aqui foi feito com a lixa escalonado né se você não viu o vídeo o lixamento vou deixar o link em cima para você assistir não vou explicar de novo aí já tem um vídeo só de lixamento o link vai estar em cima para você assistir beleza então vamos fazer essa diluição aqui aplicar a nossa pistolinha e começar o procedimento e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 Então até o próximo vídeo Um abraço